E aí galera do Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Little Big Planet, eu ia falar Big Little Planet E vamos fazer agora a história Oriente, por Imperador Sario Então vamos começá-la, indo pelo Morteiro E novamente eu não vou cortar o loading, até porque não é necessidade Pelo menos eu não quero, tô preguiça Eu não vou Eu sou o Imperador Sario, um dragão furioso está a atacar as terras e a destruir coisas Ajude-me a derrotar o dragão e acompanho-te ao Carnaval dos Criadores E primeiro, ajuda os meus engenheiros a reparar a Grande Muralha Perfeito, então vamos lá, sempre com sorriso Uh, maneiro Eu vou usar isso Hora de trocar É o que eu mais vou fazer nesse jogo Tá, cabecinha careca, não Cadê? Peruca crista Rabicho É Rabicho ou Rabi... é Rabicho E essa música de fundo Eu vou deixar isso aqui, eu não vou ficar tão oriental não Deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui Eu vou trocar essa skin dele por essa daqui Eu não lembro qual que era a dele original Se eu não me engano é essa daqui Não, parece Eu queria deixar ele o mais original possível Mas não vou deixar, tá bom sim Eu acho que era isso, eu não lembro Bota de crocodilo, vai continuar... não Vai pra essa... esse sapatinho dele Na mão ele pode ficar segurando isso daqui Como pode não segurar nada Deixa ele quieto Calça e seda E vai usar esse kimono Perfeito Tá bom, essa é a minha opinião Poderia colocar mais coisa, mas tá bom assim Bom, vamos parar de enrolar Ah, sério, esse cabelo não ficou nada legal Você tá pra jogar ou dá pra ficar fazendo todas essas coisas aí E ficar se vestindo? Deixa quieto Você tá me ignorando? Tô te ignorando Tá bom Você tá louco? Sou um dos engenheiros do imperador Estou no intervalo para o chá dos engenheiros Mas podes te baixar Podes baixar este bloco para o sítio dele Com a... lá... com a alavanca Perfeito Vamos Vamos Ah tá, por esse lado Ahm... e agora? Ah tá, não, pera Eu tenho que... Ixi, tem que vir aqui pra baixo Isso Por instinto Pulei certo ali Tô feliz com isso Pior que essa música é boa Cuidado aí embaixo Eita Essas lindas 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 reais Vou ficar... Ah não, pera Tem que vir pra frente Yeah Tomei dano Fica quietinho Isso Pronto Quase que eu caio Tá, é por aqui mesmo que eu tenho que ver Tudo com calma Cautela Ainda bem que tem uma parede ali Porque eu ia acabar me jogando sem querer Tá, o que que vai ter pra cá Hum... Esse aqui desce E esse aqui joga pra cá Entendi Tá bem intuitivo até Tá na tela o que tem que fazer E eu ainda erro É bem intuitivo Apesar de que é Little Big Planet Little Big Planet é um jogo que você só senta e relaxa Isso é ótimo Eu coloquei um pouquinho errado Zona em obras Cuidado com as peças que caem Acho que elas não caem Elas se desfazem Mas tudo bem Isso aqui é o... Essas simples Eles são de um... Um joguinho que tem Que eu não lembro o nome Eita prima Sobe Que é um joguinho de dominós Que existe É como se fosse dominós Se eu não me engano Eu não lembro se isso é chinês Ou o que que é Mas é maneiro Sobe Eu sabia que ia dar nisso Ah Perdi a chance Será que se eu voltar Ele respawn Óbvio que não Mas Custa tentar Óbvio que não Não muda a ordem Tá Tem que ir devagarzinho aqui Se pegar o timing É que dá Legal que eu já tô pegando o timing Das coisas aqui Quando vai pro outro lado Pior que a música É legal Isso que é o pior A próxima Reparação é difícil Usar maquinaria E dar as contas Usar maquinaria E dar as contas Do serviço Num instante Tá bom Obrigado pela dica Vamos usar todo esse maquinário Hum Olha só Entendi Primeiro Ajusta Segundo Puxa Pra cá Aqui já tá bom Joga pra baixo Isso Puxa só um pouquinho Pra cá Não vai mudar Vai ser que muda Eu quero puxar só um pouquinho Pra Isso Alinhar Assim eu não preciso ficar pulando Preguiça Talvez Vamos descer Desce Isso Até que tá ganhando umas coisinhas legais Viu Aí eu consigo ir de primeira Tá Como é que eu chego ali em cima Provavelmente por aqui Provavelmente não Com certeza por aqui Tá Tem lava ali agora Vai ser um pouquinho mais complicado Eita Vai com calma Vai com calma Algo apontando pra aquele lado Eita Quase Eu deveria riscar? Ah, deveria Vamos lá Primeiro eu vou pegar isso aqui Agora Calma Ainda bem que ele dá uma pausa Tá Parece que tem alguma coisa Aqui O que que tem aqui? Eita Eita Ah Quase Run Oh, uma chave Maneiro Tá, desbloqueei mais uma chave E essa lava bugando Tá bom Vamos fingir que não tá acontecendo isso Tem que pular pra trás agora Tem que pular pra trás agora Aqui Aqui Isso Espera que Faltando Ah, sabia Ah, eu vou ter que voltar pra cá Correndo Ainda bem que deu tempo Essa lava Debilitando Eita Ah Ah, mas tá bom Mais garantido Mais garantido Mais garantido Mais seguro Mais seguro Tá, apareceu ali Ótimo Ótimo Calma Perfeito Perfeito Mais uma coisa que Acho que não Acho que eu consegui pegar tudo que eu precisava Pega Isso aqui Aqui Isso É legal que eu posso ficar fazendo isso aqui Ainda posso ficar pulando Pelo que eu lembro Mais alguma coisa que Nada Tá, tudo caiu ali Aqui não tem nada Só tem aquela lava Flicando ali Flicando Essa era a palavra que eu tava procurando Tá, parece que tem fumaça ali É, tem fumaça Não é nada bom Wait 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 Oh, agradeço Eita prima Que ovelinho Obrigado É, aqui que eu tenho que cair mesmo Acho que não Acho que eu tenho que subir ali ainda Isso Eu já ia caindo ali E ia perder coisa Perfeito Acho que agora peguei tudo Ui Ah, pera Faltou O imperador está esperando Simo Está esperando Simo do Andai Cuidado com os explosivos Durante sua vida Valeu pela Dica Tá, tem lugares que eu vou conseguir subir Tem lugares que eu não vou conseguir subir Oh Esse Ah Sério que eu perdi aquele Tá bom Já tá de novo Pelo menos eu não perco o ponto com isso Então tá valendo Calma que eu quero pegar esse daqui Tá, eu tenho que descer aqui Depois eu só venho pra cá Calma É, eu achei que eu ia explodir a parede Alguma coisa assim Não Não é não Ah, entendi Opa E que eles podiam colocar algumas bolinhas ali atrás Seria legal É um puzzlezinho maneiro Pera, agora que eu percebi que ele tá com o rabinho de coelho Tô tão tempão com isso Achando que ele tá jogando a mão pra trás Alguma coisa assim Mas não Só rabinho de coelho Tava até estranhando Por que ele tá jogando a mão pra trás enquanto corre? Mas não Ele tá correndo normal Puxa esse Cai aqui Caiu Sobe aqui Nesse É, LittleBigPlanet Isso tá ficando complexo Quem disse que seria um joguinho Simplesinho Quer dizer, ele é bem simples mesmo É maneiro Mas quem disse que seria um jogo Que? Que que houve ali? Oh Dragão Onda grão Ah Eu não vou matar minha curiosidade ali não Ah O dragão voltou Qual é o problema dele? Depressa Tenho que fugir Tá bom Você sabe disso Assim o que ele faz? Eu acho muito maneiro essas coisas Sei lá Eu tenho um problema Vamos continuar Foi divertido Vai, foi divertido E vai vir mais falas, né? Ou não? Não, não veio não Dragão ao dente Dragões a dobrar Hum Maneiro Bom Novas fases se abriram E Se for o que eu tô imaginando Isso aqui é um minigame Vamos fazer, vai? Vai que é alguma coisa simplesinha Eu já faço aqui e mostro É legal Isso é roda Isso é rodamente perigoso Fica em cima das coisas Em cima do que? Disso Eita Ah Ah, tá, entendi Eu não posso chegar ali no final Porque tem um tipo de lava Ou sei lá o que é isso Passando por ali Vai ficar essa roda com algumas lavas passando Enquanto Eles vão me jogando essas bolhas Ah, interessante É um minigame que parece ser simples Apesar de não ser Ah, perdi meu combo Eu não preciso pular tão alto Isso que é interessante aqui Cuidado Eita O que é que esse jogo vai aprontar agora? Por que não vai ficar assim simplesinho desse jeito? Apesar de que se ficar encostando assim de vez em quando Não causa nada no sac, boy Ah, mas é sem causa Se continuar segurando Até que eu fiz uma boa pontuação Eu achei que eu ia fazer uma pontuação menor Fiz uma pontuação até maior Ah, esse minigame aqui é bem tranquilo até Perfeito Minha pontuação foi boa Bom, vamos continuar jogando Com mais loading E no próximo vídeo Vamos fazer Dragão ao dente Tá muito divertido esse jogo E eu mudei o dia de postagem Como já deu pra ver É Segunda que vem a gente volta com mais Little Big Planet Até lá